O mundo inteiro para te apoiar Em qualquer lugar De qualquer maneira Em qualquer lugar De qualquer maneira Tens olhos para a curva que eu vou achar Esta forma de amar Vou bem nos perder Desprender É todo Ninguém vai mudar Esta forma de amar Para a conchola para eu ver Hoje o Londres vai abaixou E hoje o Sporting vai vencer Vai vencer a paz Hoje o Sporting a lei 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 청 a lei Sporting, Sporting O Sporting, Sporting que a lei vertindo a lei Amém. Amém.